Utiliteiros de todo o Brasil, o senhor representado pelo senhor Henrique, gentileza publicar esse vídeo do fim do cemitério de gráfico de contagem. Atenção, a partir desse momento o cemitério vai ser desmontado. Dando adeus para o cemitério. A partir de hoje não existe, acabou o cemitério, marca gráfica. Atenção, a partir do cemitério. Atenção, a partir do cemitério. É, pra frente o senhor. Pra frente. Vai mais umas duas aí ainda, Rubi. Hein, Rubi. Eu tô puxa mais alto. Tá baixando? Puxa mais alto. Puxa mais alto. Eu não vou tentar mais alto. O destino das máquinas gráficas é esse aqui, ó. Aí, ó. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.